A gestão é minha, chega o cinta Tá massa, tá massa, bolo na voz Final do ano tá chegando, os corres tá andando É fluir na maia de bala, comigo é sem pano A vida é passageira, eu curto os momentos Fazendo altos planos, pra não acabar o tempo Hoje aqui tem noz e o bucan, nós é o que mata a nossa sede O risco e pra nós é a, vale a pra vida desfile É galão, só cruza nova, meu piloto, vai lá onde Pode falar o que for que eu ligo, pra porra, ligo Só perfume, tô mais caro, só mudar melhor em mar Quando nós passar de trem, me beijou, sou bolivar Vocês que falam de mim, já vai ver em mim Pode falar o que for que eu ligo, pra porra, ligo Tá fluido, então deixa de um vidinho Tá tranquilo, a vida é passageira, eu já vivi de ar de luta Chegou o dia de pé, hoje é chuva de balão Tá fluido, então deixa de um vidinho Tá tranquilo, a vida é passageira, eu já vivi de ar de luta Chegou o dia de pé, hoje é chuva de balão Muito lanço, deixa de um vidinho A vida é passageira, eu curto os momentos Fazendo altos planos, pra não acabar o tempo O dia que der, nós e o bucan, nós é o que mata a nossa sede O risco e pra nós é a, vale a pra vida desfile É galão, só cruza nova, meu piloto, vai lá onde Pode falar o que for que eu ligo, pra porra, ligo Só perfume, tô mais caro, só mudar melhor em mar Quando nós passar de trem, me beijou, sou bolivar Vocês que falam de mim, já vai ver em mim Pode falar o que for que eu ligo, pra porra, ligo Tá fluido, então deixa de um vidinho Tá tranquilo, a vida é passageira, eu já vivi de ar de luta Chegou o dia de pé, hoje é chuva de balão Muito lanço, deixa de um vidinho Tá fluido, então deixa de um vidinho Tá tranquilo, a vida é passageira, eu já vivi de ar de luta Chegou o dia de pé, hoje é chuva de balão Escana Colo na base